Ô Diguinho, o que é que uma perseguida não faz, hein? Fez até a Bia gastar dinheiro com bife, um bicho miserável desse aí que só come acho que ovo e salsicha Gastou dinheiro com bife Aposto que tipo aqueles colchão duro que você tem que pôr na pressão pra ele amolecer Você gasta mais com gás pra carne ficar mole do que... Era melhor eu ter comprado um contra filé ou uma alcatra, viu? Ai, ai